Uma super loja que você encontra aqui no Shopping Lala Franco, Casa Fortaleza, onde tem pisos, carpetes e... Daniel. Daniel. Grande Yuri, meu garoto! Como vai? Tudo bem? Joia? Saudades do Yuri, só tinha visto essa música lá na passada, mas estamos aí com vocês. Casa Fortaleza na temporada de pisos pra arrebentar todos os pisos pra você, com padrão Fortaleza de colocação que garante excelência na instalação do seu projeto. E é fácil você encontrar vários... Aliás, parabéns, parabéns, parabéns. Dá uma olhada nessa loja. Você estava falando em pisos e eu estou vendo aqui, tem até 50% de desconto, é isso? Até 50% de desconto na linha de tapetes. De tapetes. E os pisos, essa temporada de pisos agora ainda com a semana da Pergo. Lançamento do Pergo Family, campeão, está todos os tipos de piso pra você, olha. Olha o Pergo, que é... Não podia falar que é animal. Olha o Pergo, que legal pra você. Está todos os tipos de piso Pergo. O preço, a gente fez... Carioca, só pra mim. Fizemos uma negociação com a Pergo de arrebentar. Aí você vai repassar pra quem está assistindo com o preço melhor. Exatamente. Entrega rápida. Entrega rápida. E além do quê? Sim. Padrão, eu gosto de repetir, porque é importante, antes de você ter o melhor piso da sua vida, se você não tiver uma instalação completa, que garante a qualidade pra você. Sim. E depois do piso instalado, mal instalado... Já viu. É um filho encanto, né? Está certo, Guilherme? Certo, está ótimo. Valeu, bonita. Vamos ver se... Lógico. Então valeu. Tá, então para você. Aqui tem muito tapete também e um piso sempre pede um tapete. Ofertas a partir de R$19,90, como é isso que o Carioca está te mostrando. Os tapetes belgas que chegaram agora, ó. Os tapetes... Vem cá, cara. Legal, volta, volta. Os tapetes belgas acabaram de chegar. Olha que loucura. Um mais lindo do que o outro. O Pito está falando que está acabando. Vou dar os endereços enquanto a gente mostra, tá? Na Fosso Brás 747, João Cachoeira 760, Shoppings Jardim Anália Franco, D&D Ilar Center e ainda na Gabriel Monteiro da Silva no 1020. E tenho certeza que você vai vir e adorar no 38421511 ou solicitando esse orçamento pela internet no www.casaportaleza.com.br. Um beijo para você.